Gente, chegou mais uma cobaia agora pra eu cortar o cabelo não deixe de assistir esse vídeo até o fim debaixo desse cajueira ali é onde eu gosto de cortar dependendo da hora mais pra tardezinha mas aqui, nesse aqui esse outro cajueira aqui é ele já tem até castanha eu corto na hora do meio dia porque o sol, tem castanha seca aqui aí o sol aqui, ela é mais a sombra é maior eu trago pra cá aqui o castanha o maturizinho e ali a vítima é cabeção o Dricka se marca com uma cabeção aqui tem até umas vigiazinhas vocês estão vendo pra ver aí essas abelhas cadê? ela é quem faz a segurança do pé do caju pra menino não mexer eu vou entregar aqui pra Conrado agora pra ele filmar aqui agora eu vou cortar agora dar uma tirando aqui no cabelo do cabeção aí pessoal não deixe de se inscrever não no canal tá bom? olha aqui ó tirando aqui ele gosta de rapar mesmo a cabeça e outra que vocês não sabiam é que esse apelido de cabeção veio de um certo ponto ele já fez até o teste pra cabeça de ferro quando ele era menorzinho quando ele era pequeno ele fez o teste com o carneiro e a gente sabe que o carneiro mata até boi e vaca quando eles batem cabeça com cabeça só que o cabeção fez o teste e passou todo o tempo que parece que ele tá vivo aqui né eu cortei no cabelo dele senão ele não tava aqui mas ele bateu cabeça com cabeça lá no carneiro e tá aí ó a cabeça dele não é tão grande assim não por isso que eu tô vendo que o apelido de cabeção vem mais por essa tentativa dele de suicídio que era batendo cabeça com cabeça lá no carneiro que eu vou tirar eu não mostro pessoal o vídeo de esporte de cabelo até o fim pra não ter um vídeo muito comprido eu sei que a gente sabe que o tempo é corrido de todo mundo né então a gente mostra só a parte assim do corre você pode mostrar aí em volta não tem ninguém pra concluir o cabelo é eu mesmo que não faço aqui no meu como eu já mostrei ó salão salão aqui ó não precisa de ar condicionado e vai vir mais vídeo porque aqui pra cortar cabelo aqui servir de cobaia porque quando eu aprender mesmo eu vou comprar os equipamentos tudo eu vou falar ali ó delay delay sim é aí depois quando eu tiver mais com as maquinárias tudo certinho aí eu vou tirar um vídeo pra fazer completinho desde o início do cabelo tá bom tem outro vídeo aí que eu gravei aí que se vocês não viram ainda de corte também um monte de vídeo que com esse é o terceiro de corte de cabelo mas já tem vários vídeos aí espero que tá melhorando aí pra vocês tá bom deixa de se inscrever ó pessoal no canal deixar seu joinha pra ajudar a vocês aí me ajudar e também a vocês a ver mais os vídeos deixa de apertar essa campanha aí deixa de se inscrever nas notificações vamos lá pra gente crescer junto aí você aprender assim ó cortar alguns tipo de corte em base tá bom é só o começo mas não deixa de se inscrever não e deixar seu joinha beleza tá bom tá bom Obrigado.